Secretários, senhores vereadores, fazendo minhas as palavras de um autor desconhecido, muito pouco sabemos sobre o nosso invisível inimigo. Não há remédio para conhecê-lo, nem para combatê-lo, a não ser aqueles que aqui foram expostos. Não há vacinas para prevení-lo. No fronte de batalha estarão nossos mais bravos soldados, os trabalhadores da área de saúde. No teatro da guerra está toda a administração pública. Na retaguarda fica a nossa valorosa população. Assim, convoco a todos os campineiros a se unirem nos esforços de guerra. Não é o momento de discussões políticas ou debates ideológicos. Precisamos de união. Não é o momento de se questionar as medidas indicadas pelas autoridades de saúde. Hoje, precisamos de disciplina. Não é o momento de fechar ao individualismo. Precisamos de solidariedade coletiva. Dentro dessas premissas, garanto e juro a vossas excelências, esse poder legislativo apoiará de forma irrestrita todas as medidas que, do Aravante, serão executadas por vossas excelências. Assim, por deliberação de todos os vereadores, por unanimidade, seu prefeito, na reunião realizada na tarde de hoje, nós estamos colocando à disposição do Executivo, para utilização emergencial, a quantia de R$ 6.876.642,38 do caixa desta casa. Tal valor, fruto da economia por nós realizada no primeiro bimestre deste ano, poderá ser utilizado para a aquisição dos equipamentos de proteção, como bem ressaltou o vereador Pedro Torinho, mas de conhecimento da maioria dos nobres vereadores e da vereadora Mariana Conte, que anuíram e concordaram com a aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, óculos, gorro, macacão e etc., aos servidores da saúde no nosso município, de nossa rede de atendimento. Mais uma decisão, afora as administrativas, que serão publicadas pelo ato da mesa do Diário Oficial de amanhã, nós deliberamos, sabedores que somos, que caberá a Vossa Excelência. Mas, conforme debatido a reunião, nós sugerimos ao senhor, com base nas disposições do artigo 3º, incisos 7 e 8 da Lei Federal 13979, de 6 de fevereiro último, que promova a requisição de quartos e hotéis instalados no município, tantos quantos bastem, para reserva técnica, conversão e entendimento, atendimento hospitalar de menor gravidade, garantindo futura e justa indenização aos proprietários. Que o grande construtor nos proteja e abençoe, permitindo que essa batalha seja rápida e menos dolorosa possível. Muito obrigado pela sua presença, pelos agradecimentos e pelas compreensões de Vossas Excelências, senhores vereadores. Por esgotamento do tempo, dou por encerrado o pequeno expediente dessa Casa. Muito obrigado.